Música Estão abertas 41 mil vagas para 130 cursos do Pronatec Campo. Agricultores familiares e assentados da reforma agrária são o público-alvo. Os cursos são divididos em duas partes, atividades em sala de aula e na área rural. Os interessados devem procurar as delegacias do Ministério do Desenvolvimento Agrário nos estados para se informar sobre a inscrição e o número de vagas para este semestre. Os alunos têm até sete dias úteis para garantir a vaga na instituição que está oferecendo o curso e confirmar a matrícula. De Brasília, Paulo La Sálvia.